Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta, só que dessa vez ATS, vamos dar continuidade bem bacana aí na nossa série Fechando o mapa 100% Bom, peguei uma carguinha aqui, ó Arroz Fica à vontade pra ver o lugar de destino E origem Vamos nessa? Peter Butch Olha lá Mostrar a carga aqui, né mano? Carguinha simples, todo mundo sabe que eu não uso mod No perfil do ATS e ETS2, né? Pra fazer a série, beleza? Então tá aí a carguinha simples Vamos entrar dentro do marvadão aqui Ó, já vou pedindo pra vocês deixar o like marotão aí Compartilhar o vídeo com os amigos nas redes sociais Não se esqueça de deixar o like marotão E ativa o sininho de notificações, beleza? E se você estiver chegando agora no canal Não se esqueça de se inscrever-se aí, beleza? Vou tirar esse GPS A gente não precisa dele Vamos acender as luzes Beleza Partiu Do lado que é a saída aqui, sim É, é pra cá Aqui Ó Segue a gente também aí no Instagram Robot Lays Games E eles Tá na SkinCraft Na SkinCraft Na The Live Onde a gente faz live todos os dias Sete horas da noite, tá? E eu voltei com simuladores A live tá sendo só de simulador, tá? A gente joga ATS ETS Termbus Então segue a gente lá O link tá aí na descrição do vídeo Só criar uma conta rapidinho Ih, o carro chegou aqui, ó Cara, esses boots aqui, mano Do jogo Tá me desanimando, mano Porque a gente quer sair da garagem É... Ele vai bater ali, ó Eu vou bater na... Se eu sair daqui, ó Por tentar sair, ó Ele vai bater no portão O carro não vai deixar eu sair dali Ó lá Eu tinha que sair aberto, né? Eu tenho que entrar lá dentro da garagem de novo Aí bem aberto Tá complicado esse boot do... 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 Do ATS, mano Eles não parem É... Por exemplo, você tá no cruzamento Você tá no cruzamento Aí você tem que abrir o caminhão assim, ó Pra poder sair, certo? Aí quando você abre assim pra sair O boot tem que parar lá na esquina, né? Ele não para Ele para bem no cruzamento Aí ele não deixa você sair com o caminhão, mano Quem tava na live ontem viu isso aí, mano Eu tô aqui, ó Eu vou virar pra esquerda Ele vem e para bem em cima ali da esquerda E não deixa eu passar, véi Ele para bem na curva Mas como é que eu vou fazer a curva? Vem agir a curta, né? Mas Eu tenho que pegar Porque É as cidades onde eu não fui ainda A polícia Só de zóio Só na tocaia Quantas marchas será que tem esse marmadão aqui? Vamos ver? Essa é na terceira Ah, eu acho que é 18 O caminhão é alugado O caminhão não é meu, né? Pra não se tornar uma gameplay enjoativa Eu não tô jogando com o meu caminhão, né? E pra mim procurar carga Pra cidades aonde eu não fui Então eu tenho que escolher a carga Lá pra cidade que eu não fui Aí eu acabo pegando o caminhão alugado O andarzinho aqui, ó Você pode passar direto Obrigado Obrigado Eu tô Escolhendo o mapa ainda Que eu vou fazer aí pra vocês Eu falei que eu ia voltar com o MSI, né? Então eu tô vendo o mapa ainda A gente vai ter que entrar aqui Eu tô vendo o mapa ainda 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 60 milhas por hora E ontem a gente estava trocando ideia na live Eu não entendo de milha Quanto que é a milha por hora A galera falou um monte de coisa Que devia me ajudar Acabou confundindo minha cabeça Legal que pisca em vermelhinho Quando é para a gente passar de marcha para ascensão Aqui no tablet Bem no meio onde tem a rotação Quando é para passar de marcha ele pisca em vermelhinho Está piscando em vermelho para passar de marcha Da hora mano Ajuda muito isso ai Ajuda a economizar combustível É 18 marchas o marvadão Estou na banguelona E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que vocês vão ficar parado ai mesmo 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 Ai 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 Saudade mano E eu estou com um probleminha aqui no volante galera É Já troquei de software várias vezes É O force feedback dele está muito alto E mesmo lá no jogo Eu deixei tudo zerado Era para ficar molinho molinho volante Não fica galera Agora não sei se é o Se é o programa Ou se é o volante Que está com problema Não sei mais o que fazer Ontem até o Matheus Lara Que estava lá na live Com a gente lá Ele passou o programa que ele estava usando E Não adiantou cara Não adiantou Infelizmente É complicado Olha Está duro Olha Eu não consigo virar com uma mão Olha Não vai Olha Mas enfim Melhor ficar assim do que O volante tivesse com problema mesmo né O volante tivesse com problema E Não tivesse nenhum force feedback né Para virar com uma mão Eu tenho que pegar firme aqui Não consigo virar assim Com uma mão assim Eu não consigo virar Olha lá Eu engasgando a marcha aqui Esgvelando o caminhão Não consigo virar com uma mão Não consigo virar com a mão Com uma mão Tua Ja Seu Seu Fe á Tiozão queria cortar, eu quero passar Eu não configurei todos os botões aqui do Chimboto ainda Falto 45km, 36 minutos com a entrega 34km agora, 33km vai baixando O painel aqui mostra tudo Acho que aqui não deve ter radar né Tiozão O tio vai entrar ali, eu também vou entrar ali né O tio tá indo pro mesmo lugar que eu tô indo, tenho certeza 7 minutos pra entrega 3km é aqui mesmo Tem que entrar aqui Descobri aí um Uma agência né No final da rua aí que maravilha Uma constitucional da MEC né MEC E aí tio abre pra nós aí tio Dá um enter Dá um enter Acionar num lugar mais Mais ou menos Onde que é? Lá atrás E aí E aí E aí E aí E aí E aí Queria saber Queria saber onde que eu tô indo velho velho Ah tá certo Ali ó Não tava parecendo o íconezinho azul do caminhão E aí E aí Era do outro lado Aí eu vou subir em cima da guia Vou subir em cima da guia galera Tô nem aí Vou ter que dar um resinho Vou ter que dar um resinho lógico Aí Beleza Aí já era Pode desligar Ficar o freio de mão E descarregar Bom É isso aí Espero que vocês tenham curtido Deixem nos comentários Qualquer coisa Eu respondo Na medida do possível né Vamos colocar uma ideia bem bacana nos comentários aí Beleza? Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu e... Fui! 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 Fui!